A semana será marcada pelo tempo seco e temperaturas mais elevadas. Uma massa de ar seco faz com que haja predomínio de sol em Bauru até quinta-feira, segundo o IPMET. Entretanto, na sexta, a previsão é de que uma frente fria passe pelo litoral e provoque chuva. Mesmo assim, não haverá queda significativa das temperaturas. Para amanhã, a máxima será de 32 graus e a mínima de 14. Já a mínima da umidade relativa do ar deverá ficar entre 20% e 30%. Cíntia Milanês para o Segunda Digital Day.